Música Acho que saquei, vamos ver, se tiver fora é ser fã Se bem que eu sei que eu atraso mesmo Então vai Música Aliviar Tem o coração Ou o seu coração Venham Meus amigos Alegres tão queridos Já vai Aliviar Seu coração Se entreguem nessa Irmãos Seu problema é recompensa E a alma te ori Não, não é que não tá no irmão Não, que tá... Irmãos É... Entendi, tô ligado na feira Então É bom, é bom É o movimento Vamos Vamos Obrigado.